Fala galera, aqui é o Vilhena, e vocês curtiram muito o último vídeo com os carros que lutam para sobreviver. Então sem muita relação, vamos para o vídeo, meu. Precisamos ir em busca de novos recursos. Olha o inimigo. Caralho, moleque, o tamanho daquele carro. Eu tenho uma super barreira e você não consegue me destruir, amigão. Mentira. Está destruindo o meu escudo, cacete. Quebrou, yeah. Bravo. Os inimigos estão potentes. Essa porra aqui eu não sei como pega ainda. Foda-se, foda-se, foda-se. Você que achou que não tinha árvore no deserto, isto é uma árvore do deserto. Empolgante. Parece um torrente de bosta. Tem um carro pirâmide ali. Cai ele, meu. Vai, carrinho. Vou matar ele e vai liberar o branco lá, quer ver? Não sei. Sai, demônio. Olha lá, estou falando. Tinha que matar o boss, o branco ia ficar dessa cor aqui. A gente ganha esses negócios aqui. Vai embora. Olha lá, mais uma árvore. Essa aqui é um cogumelo. Foda-se, foda-se. Parece que encontrei mais um chefão. Destrói ele. É até amarelinho. Destrói. Chupa. Será que eu consigo colar esse bloco em mim? Consigo. Olha só, um super bloco amarelo. Por enquanto eu não vou usar. De novo os itens que ficam na pilastra lá. A gente consegue tirar só do começo que bugou. Tô avistando uma espécie nova aí. O bichão tá treinado pra girar aqui. Vai, tira nele. A central vai explodir, explodiu. É o tamanho dessas rodas. Calma aí, eu posso tirar minhas rodas aqui. Isso daqui. Coloca essa. Será que a gente fica mais rápido? O que eu vou colocar dos dois lados aqui também pra dar o charme? O problema é seu. Sou tipo o speedrunner do joguinho. Agora nem os blocos conseguem me acompanhar mais. Não consigo nem me acompanhar de tão rápido que eu tô. Vai, caça ele. Caça ele. Destrói, destrói. Boa, garoto. Moleque, na velocidade que eu tô, só falta começar a voar aqui já. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Não posso esquecer de pegar uns toletinhos de bosta aqui pra bateria ficar recarregada. Olha só, parece que eu encontrei um minério novo. Que deve dar dinheiro, né, garoto? Deve dar uma grande boa. Uma invasão está vindo. Prepare-se. Puta, fudeu. Eu não tava preparado pra isso. Pera aí, deixa eu matar isso aqui. Aí que tá o problema. Como é que se prepara pra uma invasão? Eu vou carregar minhas baterias aqui, porque vai que a gente precisa da bateria, né? Você foi invadido pelo Dead Trap. Caralho, moleque, é o Dead Trap elegante. Pensei que era um bicho pequenininho. Fodeu muito. Tá me empurrando, atira nele. Destrói o Dead Trap, meu. Apontamos ele. Destrói. Não, olha lá. Destrói ele. Vai, Dead Trap. Destruindo o Dead Trap. Chupa. Ganhei até umas rodas novas. Essas rodas parecem ser melhores que as que eu tinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Que é isso? Mas assim o carro não ficou tão bom. Olha, eu girando, moleque. Parece uma máquina da morte. Opa, que pariu. Preciso dar uma aumentada pra frente pra colocar as rodas na frente aqui, porque tá foda estabilizar. É, ué. Mais um aqui pra gente pegar os blocos. Será que a gente consegue? Consegue? Não. Explodiu um, mas o outro dá pra pegar. Agora é só mudar a roda aqui pra frente. Já deu uma melhorada. Mas essa barreirinha nossa parece que diminuiu. Ah, agora sim aumentou, garoto. Tá faltando minério pra nós. Pô, mas o cara quer comer o negócio aqui agora. Tô vendo uns itens secretos lá no fundo. Vamos conquistá-los aqui, ó. Já tem um inimigo. Destrói ele. Vai inimigo, inimigo, inimigo. Garoto destruído. Boa, destruído o inimigo. Liberou um aerofole. Não quero. Liberou um turbo também. Vamos colocar dos lados aqui. E um tanque de combustível. Onde é que é o posto de gasolina nesse cacete? Tô avistando inimigos e parece ser bem grande. Caralho, moleque! Olha o tamanho desses caras. Será que a gente destrói esse negócio? Não sei. Vamos testar agora. Calma, cuidado. Puta, fudeu, 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 fudeu. Deixa ele vir atrás. Acho que sim. Eles nem perceberam que estão sendo atacados. Aí, chegou um cara lá pra ajudar a destruir. Ah, garoto! Destrói ele! Pai, eles bugaram mesmo que eles nem perceberam que a gente tá aqui. Olha lá, ó. Quase certo você perceber a hora de ajudar. Olha lá. Quando ele perder tudo, ele vai perceber que ele tá morrendo e vai vir me atacar. Arma aqui parece ser interessante, né? Pra que serve isso aqui? Não sei. Você foi invadido por dar... De novo! Agora fudeu, mas isso aqui parece ser pequeno, mas tem arma pra cacete esse negócio. Puta, fudeu. Me empurrando, tô carregando a vida. Destruí metade já. Puta, fudeu! Fudeu, destruiu metade do meu escudo. Destrói a bone! Uh! Mulher, que o bichão veio fudido. Será que ele destruiu o meu escudo ou só acabou a energia da bateria que foi muita arma ao mesmo tempo? Vamos tentar pegar aqui e ver se a gente recarrega o escudo. Aê, voltou! Tô imortal. Puta, agora que eu vi que a bateria da câmera tinha acabado. Tá mentira, não é? Que você vai vir me atacar com esse negocinho desse tamanho. Pareceu. Se matou... E aí se cadetatou pra ser homem-bomb e foi rejeitado. Bom, porque a gente era no começo do vídeo que a gente tá agora. A gente já deu uma evoluída bacana, hein? E aí, curtindo o vídeo? Querem ver aí a continuação, a evolução do nosso robô? Valeu o vídeo aí se o vídeo for bem avaliado? Trago mais, demorou? Não me segue no Twitter e Instagram. Tá tudo aqui na descrição. Segue lá pra você não perder as notícias e tudo mais. Eu sempre tô postando coisa nova por lá. Não é inscrito no canal? Se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau!